Um adolescente de 16 anos e uma jovem de 18 anos foram mortos a tiros dentro da própria casa enquanto estavam dormindo no bairro Soteco, em Vila Velha. De acordo com a polícia civil, a maior parte dos tiros foi direcionada ao homem que não teve identidade divulgada. As investigações apontam que o casal morava na casa há cerca de dois meses, mas que não tinham problemas com a vizinhança. Mas, de acordo com a polícia civil, no interior da residência foram encontradas buchas de maconha. Até o momento, o que se sabe é que o alvo do suspeito seria o próprio adolescente que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O crime está sendo investigado pela polícia civil.